Música Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, esse aqui é o meu canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí embaixo E no vídeo de hoje, é um vídeo de corte de cabelo. Bom, eu tenho o cabelo fechado e há muito tempo atrás eu tenho um corte específico que eu sempre faço E as pessoas pediam pra ver como é que fazia e eu atendi esse pedido hoje Eu vim no Novoarte, que é um salão muito legal aqui perto da Augusta, já já eu chamo o dono pra falar com vocês E eu vim mostrar como é que faz o meu corte de cabelo, que é o Undercut Curl Undercut é quando você corta as laterais e deixa a franja No caso, como eu sou cachado, fica a franja cachado, cabelo cachado, que é muito legal porque dá um estilo e deixa a sua personalidade Porque você tem cabelo cachado, então é legal deixar os seus cachos E aí eu quis fazer esse vídeo pra inspirar meninos cachados a fazer um corte Porque a gente que é cachado, a gente se limita a tipo, ah, não tem um corte legal pra mim Não, tem sim, tem muitos cortes legais, esse é um deles Como eu disse, eu tô aqui no Salão Novoarte de Café da Augusta, vou deixar o endereço aí na descrição E o Ro é o dono stuff, esse salão é um muito conhecido pela Unicornização Unicronização é assim que fala? Acho que é isso, é quando você pinta o seu cabelo, deixar todo colorido Eles são muito craques nisso, eles são famosos por isso, mas eles também fazem cortes Enfim, eu vou deixar o Ro falar o trabalho dentro, vou dar um espacinho pra ele entrar E aí, Rodrigo tá aqui, o que você faz aqui no Salão? A minha especialização é a unicortização, que é pintar cabelos de colorido. Mas como cabeleireiro, todo mundo tem que aprender a fazer tudo nessa vida, né? Então a gente tem no Novoarte o serviço de corte, descoloração. Pra ter o cabelo dessa cor, a descoloração tem que ser muito bem feita. A gente faz mechas, ruivas, tudo que o salão comum faz, mas o universo é muito mais legal. Uma coisa que eu gosto é ver se você concorda comigo. Quando eu vou fazer o corte de cabelo, meu cabelo é cacheado. Eu não gosto que lague antes, porque eu nunca sei como real tá o cabelo. Porque quando eu mordo o cabelo, ele encolhe. E aí a pessoa corta e eu não sei como é que tá. Eu gosto de cortar pelicete pra saber como é que tá ficando. Eu trabalho com a forma real, porque fica muito mais fácil da gente entender como ele fica no seu dia a dia, né? Essa parada seco é muito mais legal. E aí a gente tem que considerar realmente a posição, como você gosta, pra que lado. E essa é a Amanda, ela tá me ajudando a filmar. Amanda, Amanda, oi. Oi. Oi, mãe. Quando eu vou cortar meu cabelo, eu separo o cabelo assim, ó. Onde eu gosto, corta. Você para e fala, moço, olha, é aqui que você corta. Qual é o primeiro passo que você vai fazer? Moço. Moço. Qual é o primeiro passo? A gente vai ver a referência de novo, pra ter certeza. A gente pode começar com uma máquina um pouco maior. Se houver dúvida, né? Se mostrar uma imagem e falar, é esse mesmo, bora fazer. Você vai começar pela 2, 3, do lateral? É, eu vou ver a forma porque é bem baixinho. É, bem baixinho. A primeira coisa é pegar a maquininha e passar dos lados. Vai, vamos começar. Então primeiro ele pegou a maquininha número 2 e passou na lateral da cabeça, a lateral inteira. Por que começar com a 2 e não com a 1 direto? Porque depois ele consegue usar 1 pra fazer um degradê a mais, entendeu? Depois de passar a maquininha com a tesoura, ele vai ajeitando a parte de trás e dos cantos também, né? Pra deixar mais uniforme e pra deixar um degradê, né? Então, conforme a cabeça vai subindo, ele vai cortando e embaixo vai ficando curto e em cima vai ficando maior. Porque em cima é maior mesmo, entendeu? E aí aquela coisa esquisita começa a ficar um corte bem maneiro. Gente, ele terminou o corte, ficou maravilhoso. Aqui fica a curto e aí ele vai dando... Não é a degradê que fala, né? É, sei lá, a forma, né? É tipo, pra juntar essa parte lisa com essa parte que tem lá esse cabelo. É, essa parte fica meio média, é, fica grande. E ó, fica bem escojado, fica muito legal. Não mexer na frente, por que o legal é não mexer na frente mesmo. É ficar com uma franjona, é ficar com os cachos. O que você pode fazer é tirar as pontas. Às vezes tá com umas pontas duplas ou tá com a ponta fecha e dá uma paradinha. Tá paradinha. Música 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 Música